32, vamos de Peugeot 307, está aí 2011, branco, bonito o carro, hein? 13,600, quem me dá 800? Tem 13,600 confirmados, vamos usar 800, cadê a oferta melhor? 13,700, uma, duas, não vem 800, 13,700, pela última vez, se não tiver oferta melhor eu vou vender 13,700, vamos lá, 13,700, não tendo oferta melhor, não teve, então foi, venda é o lote 32 Opa pessoal, beleza, tudo certinho aí com vocês, então vamos ver vários carros aí nesse vídeo, né? Carros variados aí, vários modelos e preços e anos também, beleza? Então já deixa o like, quem ainda não deixou, e no final do vídeo eu volto explicando mais, falando mais sobre leilão para quem está chegando nesse mercado agora, beleza? Até o final do vídeo, hein? Vamos lá de 16, porque ainda tem carro bacana ainda no leilão, tem bastante carro bacana 16, vamos lá, eu tenho o lote 16, o Siena, ele é um Flex 1.0, 15,15 também é o ano e o modelo desse carro E 16,900 é a minha melhor oferta, até antes, dá tempo ainda, 18,100, melhor oferta Uma, no lote 16, pessoal, 18,100 reais, duas, 18,100 reais, mais... Uma, no Siena, 18,300 reais, duas, lote 16, pessoal, 18,300, vamos lá, posso fechar, dá tempo ainda Venda, 18,500, arredondou essa oferta, muito obrigada, vamos a 18,700, o outro licitante quer retomar o lance, 18,500, passa a ser a melhor oferta, uma, lote 16, pessoal, no Siena, 18,500, duas, lote 16, 18,500, posso mandar embora, vamos fechar, 18,500, estou finalizando então, lote 16, obrigada, é venda 16, é o lote 18,500 reais, 33, 33 nós vamos de Astra, é um Astra HB, quatro portas, a vantagem 2007, está aberto com 12,300, duas, 14,100, 14,100, vamos a 200, 14,100 confirmados, quem dá mais? 14,100, uma, duas, 200, 14,200, tem 300, 14,200, quem dá mais? Uma, 300, 14,300, cadê 400? Tem 400, 14,300, última oferta, vamos melhorar, 14,300, 14,300, tem uma, duas, 400, 400, agora vai chegar em 500, cadê os 500? 14,400, já falei que ia chegar, o Waldir aqui estava duvidando, 14,600, quem dá mais? Vamos lá, vamos a 700, 14,600, eu tenho uma, duas, 14,600, pela última vez, se não tiver oferta melhor, eu vou vender, 14,600, não teve? 14,600, não entrou oferta, 14,600, então foi, venda, é o lote 33. Vamos imediatamente, então, para o lote número 4, vamos de Estrada Working, 14,15, é o ano em modelo desse veículo, clicando e chegou a oferta, 25,300 é o que eu tenho, arredondamos, 25,500, 25,500, 25,500, porque eu tenho 25,300, uma, 25,300 reais, duas, lote número 4, pessoal, Estrada Working, 14,15, dá tempo ainda? Deu tempo, 25,500, 25,700, vamos a 900, 25,900 reais, 25,900, ele vale, o pessoal vê que vale, eu já tenho 25, 26 e 100, 26 e 100, vamos a 26 e 300, 300, 300, 300, 26,300 nessa estrada, 26 e 100, é a minha melhor oferta, a gente vai mandar embora, se não houver oferta melhor, lote número 4, 26.100 reais, uma, 26.100 reais, duas, dá tempo ainda, estou procurando martelo, aqui, o martelo está sumido, lote número 4, 26 e 100, estou finalizando, então, a venda, lote número 4, 26.100 reais, muito obrigada. 35, vamos de Logan, é um Logan 2009, aberto com 7 mil reais, 7,200, vocês vão subir aí, né, gente, 7,200, 900, 9,500 confirmados, quem dá mais, 9,500, tem uma, 9,700, 9,700, vamos a 800, 9,700 confirmados, 9,800, tem 900, 9,800 confirmados, quem dá mais, uma, duas, 9,800, pela última vez, 10 mil reais, aí sim, aí ficou bonito, 10 mil, quem dá mais, tem mais 100, 10 e 100, 10 e 100, tem 200, 10 e 100 confirmados, quem dá mais, 10 e 100, uma, tem 200, duas, 10 mil e 100, pela última vez, não tendo oferta melhor, vou vender, 10 mil e 100, não teve, 10 e 100, então, foi, venda, lote, 35, obrigado. Vamos lá, 28 na sequência, vamos lá, 28 nós vamos de Citroën, esse Citroën Picasso, ele é um 12 e 13, é um modelo, né, 8 mil e 200 reais, pelo lote 28, foi a 300, foi a 400, foi a 500, e 18 e 600, vamos lá, 700, 18 e 800, pessoal, se ligou no carro, 18 e 900, 19 e 100, eu peço 200, eu devolvo, vamos lá, 300, pessoal, 19 e 300, vamos lá, 19 e 300, porque eu tenho 200 agora, muito obrigada pela oferta, de 100 e 100, a gente vai embora, vamos lá, 200, 19 e 200, eu tenho uma, 19 mil e 200 reais, no lote 28, pessoal, duas, 19 e 200, vamos lá, posso fechar? Tô fechando, hein, vou finalizar essa venda, lote 28, 19 mil e 200 reais, tô finalizando, pessoal, então, é venda, 19 e 200, muito obrigada, obrigada pela oferta. Número 3 na sequência, nós vamos de Volkswagen Novo Fox, esse carro é um 15 e 16, ano e modelo, né, obrigada do império, 28 e 600, 28 mil e 800, eu devolvo, 28 e 800, 28 e 800, 28 mil e 800 reais, 600 eu já tenho, melhor oferta, 28 e 600, 28 e 800 é o que eu peço, mais 200 reais, melhoramos, 28 e 800, 28 e 800, dá uma olhadinha, o vídeo tá rodando, esse carro tá bem bonito, 15 e 16 é o ano e o modelo dele, 28 e 800 é o que eu peço, 28 mil e 800, faz a conta, pensa aí, vamos lá, vou liberar então, vamos lá, 28 e 600, melhor oferta desse Fox, uma, 28 mil e 600. Pela segunda, 28 mil e 600, dá tempo ainda, pessoal, dá uma olhadinha, clica, não vai se arrepender depois, 28 e 600, posso fechar, vamos vender? Tô finalizando então, lote número 3, é venda, 28 mil e 600 reais, muito obrigada, vamos lá, 21, lote 21, vamos lá, eu tenho aqui uma Ford Fiesta Sedan Flex, esse carro é 10, 11 e o pessoal tá atento aí na internet, que tenha interesse e que esteja de olho nesse carro, 15 e 300, a Thaís, muito obrigada, furacão vai a 400, 15 e 400, 15 e 400, 300 a melhor oferta, uma, lote 21 pessoal, 15 e 300, duas, 15 e 400, subiu mais um pouquinho, vamos lá então, 15 e 400, uma, tô com furacão, 15 e 400, duas, 15 mil e 400 reais, dá tempo ainda, tô esperando mais algum clique, que não, posso finalizar, lote 21, 15 mil e 400 reais, é venda, obrigada, 21 é o lote. Vamos para o 11, Uno Drive 1.0, Uno Drive 1.0, 2018, tá aberto, 21 e 700, 21 e 700, quem não tem, 25 e 200 eu tenho, 25 e 200, tem 400, 25 e 200, cadê 400, 25 e 400, tem 600, 25 e 400 eu tenho, cadê 600, tá bonito o carro, hein, 25 e 400, quem dá mais, 25 e 400, vamos a 600, alguém mais, se não vou vender, 25 e 400, quem dá mais, quem sabe mais 100, 25 e 400, 600 eu tenho, 600, ah, 800, ah, vamos a 26, cadê 26, hein, 25 e 800 confirmados, quem dá mais, cadê 26, vamos arredondar, 25 e 800, tem uma, duas, 25 e 800, pela última vez, se não tiver oferta melhor eu vou vender, 25 e 800, vamos lá, não teve, 25 e 800, então foi, foi venda, foi, venda 25 e 800, é o lote 11. Vamos imediatamente para o lote número 14, o 14 eu tenho aqui, um Renault Logan, ele é um Autentic 16 válvulas, 11, 12 é o ano e o modelo desse carro, é o vídeo sol, quem sabe Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, mais algum outro estado que esteja pulgado, 14 é o lote, 13.200 eu tenho, uma, vamos lá, 13.200 reais pela segunda, 13.300, subiu mais um pouquinho, mais 100 reais, 13.400, melhoramos, 13.300, melhor oferta, uma, 13.400, fomos agora e 13.500, posso arredondar? 13.500 reais, 13.500, 13.500, 13.500, 13.500, porque eu já tenho 13.400, uma, 13.400 reais, duas, 13.500 eu tenho agora, peço 600, vamos lá, clica aí pessoal, 13.600 reais, senão a gente vai mandar embora por 13.500, 13.500 pela primeira, 13.500 reais pela segunda, lote 14, 14, vamos lá, já estamos na segunda batida, 13.500, posso fechar então, melhor oferta, tô com o martelinho já postos aqui, tô finalizando, é vendo, obrigada, 13.500 pelo lote número 14, muito bom. Vamos lá, 23 aí, vamos lá, vamos de Voyage 1.6 Comfort, esse carro é 12.13, o ano e o modelo dele, retondinho, 21.500 no lote 23, pessoal, uma, vamos lá, lote 23, 21.500 reais, duas, 21.600, subiu mais um pouquinho, furacão tá presente, também sempre presente nos nossos leilões, 21.600, eu tenho uma, 21.600 reais, duas, 21.800, subiu mais um pouquinho, mais dois cliques, e novecentos, vamos lá, retomar o lance, vamos lá, furacão, 21.900, 21.800, eu tenho a melhor oferta agora, 21.800, uma, 21.800 reais, duas, 23 é lote, pessoal, 21.800, dá tempo ainda, posso fechar, posso encerrar esse lance, 23, 21.800, tô finalizando então aqui a venda, é venda, obrigada, 21.800 reais, vamos de lote 26, tá na tela aqui, o pessoal já tá brigando, vamos lá, eu já tenho aqui no Paraná uma oferta de 26.300, esse Renault Sandero, Sandero também é um carro fantástico, Sandero 1.0, 18, 18, pessoal, hoje tem bastante carro, seminor, duas, 29.000 reais, posso fechar, pessoal, 29.100, vamos lá, 29.200, mais 100 reais, eu peço, que melhor oferta agora é 29.100 reais, uma, 29.100 reais, pela segunda vez, 29.100 reais, lote 26, posso fechar, pessoal? Então, vou finalizar aqui, lote 26, então, 29.100 reais, é venda, muito obrigada, parabéns pela arrematação, e a garganta, né, vamos lá, de lote 30, pessoal, um lote 30, então, na sequência aqui, esse é um Renault, Sandero também, esse Sandero é 14,14, é o ano e o modelo dele, e nós já estamos aceitando o lance, 20.200, 20.000, a minha melhor oferta, mas dá tempo ainda de clicar, pessoal, 20.000 reais e 200, eu tenho agora do seu pelema, 24.000, eu peço, 20.400 reais, vamos lá, melhoramos um pouquinho mais, 20.200, melhor oferta, uma, lote número 30, pessoal, 20.200 reais, duas, 20.400, subiu mais um pouquinho, também um licitante do Paraná, 20.400, uma, 20.400 reais, duas, dá tempo ainda, seu pelema, clica aí, 20.400 reais, posso fechar, ninguém mais, sem certeza, lote número 30, posso finalizar então, lote 30, estou finalizando então, é venda, 20.400 reais. E um, 31, vamos de Fox 1.0, geração 2, 2014, temos oferta, olha o carro aí, vamos lá, 22.000, aberto, 22.200, eu tenho duas, cadê os 500? 24.400, pela última vez, 500, chegou, 24.500, quem dá mais? Tem 600, 24.500, quem dá mais? Vamos a 600, 24.500, eu tenho uma, 24.500, eu tenho duas, quem dá mais? 700, 700, vamos a 800, 24.700, quem dá mais? 24.700, tem uma, duas, 24.700, pela última vez, se não tiver oferta melhor, eu vou vender, 24.700, não teve, 24.700, então foi venda, lote 31. 34, vamos de Voyage, é um novo Voyage, 1.0, 2014, estou vendo o carro vermelho, Cadê duas, 2.000, 1.0, Damn! 600, está aí, entrou 600, 600, 600, 600, cadê 800? 25.600, quem dá mais? Uma, vamos lá, cadê 800? Vamos lá, 25.600, vamos lá, alguém mais? Uma já foi Duas Tem oitocentos Vinte e cinco e seiscentos Pela última vez Se não tiver oferta melhor eu vou vender Vinte e cinco e oitocentos Cadê? Agora tem que arrendar Cadê os vinte e seis? Vinte e seis mil eu quero Vamos lá Vinte e cinco e oitocentos eu tenho Quem dá mais? Cadê os vinte e seis? Vinte e cinco e oitocentos Eu tenho uma Cadê duas? Duas Tem vinte e seis Vinte e cinco e oitocentos Tem aí Vinte e seis e vinte e seis Não vai vinte e seis Não acredito Vinte e cinco e oitocentos Não tendo oferta melhor Foi Venda Lote Trinta e quatro Vamos de lote Número cinco Vamos de Ford K Esse carro não é um SE Dezesseis, dezessete É o ano e o modelo dele Interior dele Estamos mostrando ao vivo agora O interior desse Ford K Dezesseis, dezessete Tenho vinte e sete e cem Peço vinte e sete e trezentos Senão nós vamos mandar Pela melhor oferta Vinte e sete e cem Uma Lote número cinco, pessoal Vinte e sete mil e cem reais Duas Vinte e sete mil e cem reais Veio oferta de vinte e sete e trezentos Arredondamos vinte e sete e quinhentos Seu pelema Vinte e sete mil e quinhentos O outro licitante Vinte e sete e quinhentos Olha que bonito esse carro Ford K Vinte e sete e trezentos É a melhor oferta Lote número cinco Uma Vinte e sete mil e trezentos reais Duas Dá tempo ainda, pessoal Vinte e sete mil e trezentos Tô segurando o martelinho Tão mostrando a foto Posso fechar? Vamos encerrar, então Lote número cinco Tô finalizando Lote cinco É venda Vinte e sete mil e trezentos reais Muito obrigada Parabéns pela arrematação Opa, pessoal Então, esse leilão Que acabamos de ver aí Os veículos É o Vardanas Leilões Que acontece aí De dois Tem dois leilões Mais ou menos por mês Ali em Curitiba Beleza? Então, eu vou Mostrar pra vocês aqui Da câmera Aqui, né? Então, aqui é o site deles Vardanasleilões.com.br Pessoal, beleza? Então, nunca entra em site De leilão Só.com, beleza? E nem.com.br Que muitas vezes É leilão falso Na maioria das vezes E tem uns carros Com uns precinhos Muito bons lá, né? Que muita gente ainda Acredita aí Papai Noel Coelhinho da Pásco E acaba caindo Nesses golpes aí Tem muita gente Caindo, galera Não tem noção, beleza? Então, tá aqui, ó O próprio site do leilão Já coloca Avisos ali Porque tem muita gente Assim O cara entra no site falso Faz a compra Negocia tudo Com o fraudador ali O cara muitas vezes Tá com o telefone Dentro da cadeia Já vi reportagem Que o cara tava conversando Com o presidiário Falando que o carro tava ali Tava tudo beleza O carro Depois o cara cai no golpe Aí o cara O preso O some, né? O fraudador some Aí o cara vai achar O site certo do leilão Vai achar o endereço O telefone Vai lá no leilão Reclamar Aí não tem mais jeito Aí é só polícia Então faz o trabalho Né? Esse trabalho árduo ali De achar o leilão certo Antes de cair No golpe Beleza? Sem besteira Pessoal Não vai acreditar em Papai Noel O mercado de carro usado Aí tá bem inflacionado Então os valores Estão altos mesmo Tanto em leilão Como fora de leilão Não vacila Não vacila Né? Como o valor do veículo novo Subiu muito Agora na pandemia Né? Com dólar Tal Produção baixa Férias coletivas E por aí mais Né? Principalmente o valor do dólar Tá muito alto Muitas peças são importadas E só montadas aqui no Brasil Então o valor O mercado de veículo usado Tá muito aquecido Muita gente tá buscando Né? Comprar veículo usado E tá buscando veículo aí No leilão Beleza? Então tá aí Vardando as leilões Tem É Vai ter leilão agora No dia 29 do 10 E leilão no dia 12 do 11 Né? Então tem vários leilões Né? Quem quiser mais informações Na descrição do vídeo ali Eu deixo as informações Pra vocês Beleza? Então tá aí A Algumas informações Zinhas aí Pra quem quer participar Aí é só entrar ali Né? Quem quiser participar Infelizmente os leilões Estão sendo só online Né? Infelizmente não É bom né? Ser online Né? Não dá pra ficar Eu mesmo comecei Né? Quando eu comecei Nesse ramo de leilão Eu ia pra Curitiba Passava o dia lá E depois tinha que pegar a estrada Agora não Agora eu acompanho aqui de casa Compro carro aqui de casa Né? Então é só se cadastrar Entra ali Se cadastra Lê direitinho Como é que faz o cadastro E depois pode fazer a visitação No Paraná As visitações estão abertas Beleza? Então quem quiser Pode ir lá Visitar Os veículos Né? E ver com seus próprios olhos Fazer sua própria vistoria Ok pessoal? Um abração pra vocês aí Até a próxima Tchau! Vamos lá.